Olá, tudo bem? Hoje, dia 31 de outubro de 2022, celebramos os 505 anos da Reforma Protestante. Para você que é cristão e que não conhece, foi a divisão aí, foi um momento importantíssimo, onde um alemão chamado Martin Lutero publicou as 95 teses ali em Wittenberg. As pessoas puderam compreender, puderam entender o que estava escondido. As pessoas não tinham acesso a alguns detalhes importantíssimos. Coisas que elas faziam que não era correto, que não era certo. E esse instrumento de Deus chamado Martin Lutero, corajoso, com intrepidez, foi a pessoa, foi o canal para que muitos hoje pudessem compreender. Ele, inclusive, foi o responsável por escrever, por traduzir a Bíblia para o alemão. E daí em diante, as traduções que até os dias de hoje nós temos como a primeira tradução em português do João Ferreira de Almeida. Hoje, coincidentemente, na madrugada, tivemos aí as eleições presidenciais. O Brasil está dividido literalmente. A igreja está vivendo uma reforma. A igreja precisa desta reforma. Vivemos dias onde quantas coisas aconteceram, coisas tristes, irmãos, divididos. Mas isso nos faz refletir, isso nos faz ver quem é quem. E ali foi entendido como Martin Lutero. Ele mostrou quem estava fazendo o certo, quem estava fazendo o errado. Vamos refletir sobre isso. Dia 31 de outubro, 505 anos da reforma protestante. Que reforma precisamos para a igreja? Sei que precisamos. E ela precisa urgentemente.